E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Cadócio. Galera, vamos para mais um vídeo aqui no canal. Essa vez eu vou trazer para vocês mais um vídeo de GTA V Online, beleza? Então, seja tudo bem-vindo ao canal. Se tu for inscrito, não esquece de escrever. Galera, eu saí hoje o dia inteiro, cheguei agora à noite, aí eu fui ver na internet e vai ter uma nova atualização do GTA V Online para o PS4 e para o Xbox One. Galera, eu achei que não ia ter mais nada para o PS4 e para o Xbox One. Eu achei que só ia ter para a nova geração, mas a Rockstar publicou que vai ter uma atualização para o PS4 e para o Xbox One. Galera, não é uma DLC, é só umas coisinhas poucas que vai vir. Não vou ficar enchendo a cabeça de vocês que vai vir um monte de coisa que não vai vir. É a minha opinião. Cada um tem uma opinião. Eu queria que viesse mais coisas para o PS4 e para o Xbox One. Eu achei que a Rockstar não ia colocar mais nada para esses consoles, mas como o GTA Melhorado Expandido só vai vir em dezembro... Em dezembro não, Gadocha. Em novembro. Vai vir só em novembro, então eles resolveram trazer umas coisinhas poucas, umas coisinhas poucas para enganar os pessoal até novembro ali, para tentar tapear e é isso aí. Mas eu vou estar mostrando para vocês. Mas se você quiser ganhar bastante dinheiro no GTA V Online, galera, aqui no nosso canal tem bastante conteúdo para você. Muito vídeo aqui para te ensinar a ganhar dinheiro, te ensinar a você conseguir suas coisas no GTA, tem bastante coisa mesmo. Mas se você não quiser ter todo o trabalho, é só entrar em contato com o WhatsApp e você vai adquirir também uma boa grana na sua conta. Ou se você também quiser colocar dinheiro na sua própria conta, é pelo WhatsApp, beleza? Mas agora vamos lá, galera. Vai ser um vídeozinho bem rápido. Aqui está a publicação da Rockstar. Detalhe da nova atualização. Por isso que eu estou falando para vocês que vai ser uma atualização pequena. Vai vir para o GTA V Online e para o Red Dead Redemption. Como vocês sabem, vai vir mais uns mapas para o modo adversário rabo quente, umas corridas e umas sobrevivência, galera. As sobrevivências para mim vai ser os melhores e o rabo quente. Apesar que o rabo quente e as corridas e a sobrevivência, para mim eu vou curtir muito porque eu gosto de fazer serviço no GTA. Vocês sabem muito bem. Então, o que vim para mim dessas partes aí está de boa porque eu gosto muito. Agora, o negócio de DLC de polícia e ladrão, igual sempre valeu para vocês que não ia vir. Isso aí, galera. Se vim é só para a nova geração. Para a antiga geração, infelizmente, não vai vir. Mas eu fico feliz. Eu achei que não ia vir. Eu sou, como eu falo para vocês, eu não gosto de falar dessas coisas, mas eu, cada um tem uma opinião e é isso daí. Mas se vocês quiserem ver mais sobre isso daqui, é só vocês entrarem aqui no site da Rockstar. Eu vou deixar o link na descrição ou no primeiro comentário fixado do vídeo. Aí vocês entrarem aqui e ver direitinho. Essa atualização do GTA V vai vir dia 27 de maio. Eu não vou ler isso aqui tudo porque senão eu vou passar um ano tentando explicar para vocês. Então, vai vir dia 27 de maio. A do Red Dead Redemption 2 vai vir dia 25. Eu vi por aqui, cara. Cadê Red Dead Redemption? Vai vir... Cadê, cara? Era dia 25, galera. Eu vi que ia vir dia 25, cara. Eu sei que do GTA, do Playstation 5, vai vir dia 11 de novembro. Aqui. Está vendo aqui, ó? Dia 11 de novembro. Agora, aqui, ó. Está vendo? Red Dead Redemption Online, dia 25 de maio. E GTA V Online, dia 27 de maio. Então, galera. Está tudo explicando aqui, tudo certinho. O que vai vir. Mas, agora, nessa atualização, só vai vir os mapas aqui do Rabo Quente. Uma corrida. Com certeza vai vir carro novo. Com certeza vai ser esse. O carro novo que vai vir. E deve vir mais carro novo também, né? Para o cara tiver que gastar dinheiro. E a Rockstar encheu o bolso. E os caras que vendem conta também, conseguem vender conta e encheu o bolso. É assim que funciona. E não adianta o cara ficar chorando aí. Comentando nos vídeos dos outros. Sobre o negócio de venda de conta, galera. Que venda de conta, galera. É assim. Cada um compra. Se o cara não quiser comprar, o cara não vai comprar. É a mesma coisa do Shaq Card. Você sabe que esse serviço em conta de GTA V Online já existe há muito tempo. E se o cara não quiser comprar, ele não vai comprar. Se ele quiser comprar, ele compra. Se ele quiser confiar, ele confia. E é isso daí. Bom, entenderam, galera? Esse vídeo era só para mostrar para vocês. Se vocês quiserem vir aqui. Dar uma olhada. Ler tudo. Tudo ver o que está. Que está tudo explicadinho aqui. Mas não tem muita coisa também, galera. A única coisa que vai vir só agora dia 27. Pro GTA. E o novo GTA Melhorado Expandido. Só em novembro. Dia 11 de novembro. Entendeu? Só dia 11 de novembro que vai vir. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Vídeozinho rápido. Lembrando, galera. Amanhã eu vou estar viajando. Mas eu vou deixar um vídeo gravado. Para ser publicado amanhã. E na quinta-feira eu não vou poder gravar novidades semanais. Porque eu não vou estar em casa. Como eu vou estar viajando. Eu só vou voltar na quinta-feira à tarde. Então, provavelmente, se tiver vídeo aqui no canal. Na quinta-feira vai ser só à noite. Mas as novidades semanais eu não vou conseguir gravar. Beleza? Então, um abraço. Boa noite a todos. Espero que vocês tenham gostado dessa nova atualização que vai ter aqui no GTA 5 Live. Eu achei bom porque vai vir umas coisinhas novas. Então, é isso aí. Um abraço. Até o próximo. Valeu e... Falou, moleques. Até mais.